Olha só, pessoal, aqui no quintal do prédio tem um pé de limão siciliano e a gente pode usar. Olha que bacana. O Augusto tá dando uma florzinha ainda. Olha aquilo ali. O que é aquilo? São muito grandes. Aqui acho que tem um pé de uva. Parece pé de uva. Laranja. E aqui em cima temos um pé de laranja carregado. Olha isso. Da vizinha. Bom, mas eu só posso pegar esse, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho um limão aqui pra gente colher. Olha isso. Tá verde ainda. Tá verde. Tem uns que já tá até murcho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.